Música 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 Que tão nervoso vir pra cá que levei isso pra análise. Porque parece que a gente se esconde nem atrás dos personagens, não. Música 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 Oficio em Cena é o lugar de compartilhar os processos de criação da teledramaturgia. Na nossa plateia estão estudantes, artistas e todos os que querem conhecer esses caminhos. Música 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 Qualidade de 2013, já era. Música Joguei, eu joguei aquela menina numa caçamba! Joguei, sim! Música Você não entende nada de mulher. Música É uma montagem pra fazer os gêmeos lá. Você não fala por mim. E nem espere meus cumprimentos. Música A gente começou a conversar sobre processo. Falei, Matheus, se você tiver alguma coisa que você goste do teu processo, traz pra dividir. Matheus ficou pensando e trouxe uma pasta. Então, é muito legal ver, assim, esse... No caso dele existe um bordado muito grande entre a TV e o teatro, né? Tem mais de 30 peças aí junto com o processo de televisão. E chega, realmente, o Félix. Que aí, acho que entra um antes e um depois na vida de um ator, né? E eu queria saber quais foram os saltos de risco que você encarou com esse personagem. Inúmeros. Inúmeros, porque foi um personagem, sem dúvida, mais complexo. Não sei, porque eram vários personagens dentro de uma pessoa só, né? Quando eu recebi o Félix primeiro, eu falei, Gente, como é que ele pode estar no armário e falar essas coisas? Como é que ele pode ser chefe de hospital e chamar a secretária de cadela? Como é que ele pode gostar tanto do pai, mas o pai, no leito de morte, ele manda uma piada do nada, né? Então, o primeiro salto de risco, certamente, foi quando eu recebi o personagem. Falei, eu tenho que resolver isso, né? As pessoas falaram, ah, tão engraçadas essas frases e tal, não sei o quê. Eram engraçadas, sim, mas eram engraçadas porque eu também conseguia transformar aquilo, tentava transformar aquilo em alguma coisa minimamente crível, né? De ser dita num momento tão... Então, foi um grande exercício, né? Olha, sinceramente, eu acho que Noé exagerou no número de antas que botou na arca. Será que eu lancei pagode com a rainha de sabato? Eu devo ter aí roubado palha da manjedoura pra você achar que eu vou botar uma criança nas minhas mãos, Márcia. Agora, continuava, ó, cada frase, cada bordão que vinha e que eu tinha que falar num momento inusitado, era, de alguma forma, o salto de risco. Como é que eu vou dizer isso nesse momento, dizer que eu piquei salsinha nas tábuas dos 10 mandamentos? Como é que eu vou dizer isso? Depois, o salto de risco do próprio personagem e tendo que mudar o seu caráter, né? Não sei se o caráter, porque ele continuava sendo Félix até o final, mas de encontrar bondade dentro dele, né? E eu acho que isso veio por causa de uma grande ludicidade que Valsir e eu emprestamos pro trabalho, né? Eu acho que o Valsir tem uma coisa lúdica que toca na gente, uma coisa que fala com a criança da gente mesmo, né? E o excesso de trabalho também e vir com energia renovada que eu não tinha mais de onde tirar, enfim. A graça, ela tem uma resposta muito rápida também, né? Você, imediato, você vê que agradou, que riram, né? E isso também é perigosíssimo, né? É muito perigoso. É muito perigoso. Mas, às vezes, eu chegava doido pra fazer uma cena achando que a cena era uma pura comédia. E o Maurinho falava, não esquece. Não esquece nunca que esse cara tem uma dor profunda que tá movendo ele, inclusive nessa coisa de odiar tudo e a todos, né? Sempre quando a gente tava vendo o Félix, ele saía de uma emoção, né? De uma determinada emoção pra outra, quer dizer, foi exatamente o que você falou. Rodriguiano. Rodriguiano, né? A gente fazendo aí uma referência a Nelson Rodrigues, né? Como é que você... Olha... Pois é, ele já tá resolvendo o problema. Já entra com a referência do ofício em cena, né? Impressionante. Espectador assíduo é outra coisa. Mas, enfim, eu quero saber, no seu processo, como é que você, quando você recebe, assim, o material, como é que é a sua decupagem de sentimentos, né? E de emoções quando você tem que fazer um passeio, uma montanha russa tão grande num mesmo capítulo, por exemplo? Agora vamos falar de processo. É muito subjetivo, né? Um, tá objetivo, né? Tério, né? É muito subjetivo no Brasil nos 한국órd até hoje. Talvez ele, né? Aqui pra fazer um trabalho sam